Fala galera que é o Mike junto com o Peck Fala galera que fala é o Peck Começando aqui mais um vídeo de Minecraft e Mike Esse provavelmente é um dos melhores Mapas de Minecraft já feitos Para o Minecraft né moço Isso mesmo galera, tá geral falando que esse mapa é o melhor Mapa de Minecraft feito, mas antes moço Eu queria dar um aviso Se você não tá sabendo galera, o TazerQuartz Lançou um livro, isso mesmo que é o livro do Orobar na lenda né moço Exatamente galera, o livro tá na pré-venda por enquanto Você pode fazer a sua pré-compra aqui na descrição do vídeo No primeiro link que é o link da Saraiva Vai lá e compra que daqui algumas semanas o livro vai chegar Na sua casa e também daqui algumas semanas ele vai estar disponível Para comprar em todas as livrarias do Brasil Do Brasil, isso mesmo galera, então Clica lá, compra lá que o negócio tá bom, enfim Vou continuar com esse mapa aqui que é um mapa bem interessante Galera, porque ele tem voice acting As pessoas falam e tudo mais É um negócio bem interessante É bem da hora, não dá pra gente explicar muito bem como ele funciona Olha que bonito, tá vendo? Tem dois caminhos, pra cá é pra cá Vai dar na mesma, não vai? Dá na mesma? Dá na mesma, eu não sei A história desse mapa é bem da hora Mike Ó, é o seguinte, pelo que eu vi no comecinho do mapa O seu avião caiu em um lugar bem remoto E você vai ter que dar uma maneira de sair daí, né moço? Sim, Peck, então vou ter que dar um jeito de sair daqui Mas antes tem que cortar esse botão aqui Que eu recebo uma mensagem de voz, né? Olha Olha, seu nome é Alex Olha que da hora É aparelho estúpido Ei Alex, Alex, você consegue me ouvir? Ei Deixa eu ir Olha que da hora, tá sendo fumaça do chão Lembrou que isso é tudo sem nenhum mod, galera É super, é só mapa Super bem feito Acha suas coisas Acha minhas coisas Deixa eu ir, rapaz, tem um caminho por aqui Peraí, você tem que achar suas coisas aí? O que seriam minhas coisas? Eu não sei o que é Ah, tem um baú aqui, tem um baú aqui Ah, olha, as coisas estão guardadas no baú, hein? Que cara que guarda as coisas Com uma machete Vamos ler o que tá escrito aqui, galera Nesses papéis Vamos lá Não tem nenhum sinal de intrusão no meu quarto Então como chegou aqui dentro? Né? Página 17 É, a nota que eu mencionei no laboratório me fez um pouco curioso Caramba, o que esse cara tá falando? Parece ser um antigo laboratório em algum lugar E talvez eu ache a indicação onde está Nota 133 Aí, ó, eu estou em um avião no momento Indo para o laboratório antigo Talvez não tenha sido uma ideia muito boa, né? Eu preciso fazer um pouso de emergência E talvez vai dar errado, né? Ele falou assim No tanque de combustível Então o avião dele tava perdendo combustível E ele caiu, Mike Então a gente tá indo atrás de explorar um laboratório antigo Ou seja, a gente acabou caindo de avião E aqui tá escrito aqui, ó Qualquer coisa que você fizer Não chegue perto do laboratório perdido Enfim, tem uma machete aqui que serve pra Pode remover leaves Então a gente pode cortar aqui, galera Olha que da hora Oh, da hora ele tem Que da hora, galera Oi, Alex Oi, Alex Eu vi um grande boom na televisão rádio Meu avião está bem? Tá muito bem? E você está bem? Ele gosta mais do avião que eu, né? Verdade Era caro, cara Muito caro Você está morto? Se você está, fale É, eu sou engraçado Mas sério Encontro o que aconteceu Como eu falo que eu tô morto Sendo que eu tô morto? Bom, eu não sei, Mike Mas eu sei que o nosso avião caiu Perto do laboratório E a gente não pode entrar no laboratório Mas como eu conheço muito mapa A gente vai entrar no laboratório A gente vai entrar no laboratório Porque se eu não fosse entrar no laboratório Não teria graça Enfim Meu avião, cara Alguma parte aqui Está cheio de partícula aqui Branca saindo Não sei o que é isso Mas o mapa está Ele está chamativo, né? Está chamativo Estou achando legal Não dá pra passar aqui, não Peraí Tem alguma coisa do lado, Mike Do lado direito Aí, ó Vai, peraí De onde? Do outro lado que você estava Tem ET de aranha Ali? É, ali, ó Vira pra esquerda ali Na verdade Eita, o que é isso? Não sei Eu achei um celular de comunicação Não parece que Parece aquele que a voz veio Ah, não Não é esse, não Acho que é um aparelho qualquer, Mike Ah, entendi Não dá pra pegar ele Enfim, vamos Aí, ó Aí tem uma coisa também, ó Que que é isso aí? Tem caveira aqui Você tem caveira Ah, tem um rádio Eita Olha Olha, que da hora Que da hora Então, meu avião já foi destruído, né? Eu ainda suspeito isso, já Especialmente quando você era o piloto Eu envio um helicóptero pra te pegar Ufa, ainda bem Até o helicóptero te buscar Você pode explorar um helicóptero um pouco Olha Bom, então ele falou Que a única coisa que a gente pode fazer por enquanto Até esperar o helicóptero chegar pra resgatar a gente Depois no acidente de avião, Mike É explorar o próprio laboratório Sim E ele falou que eu posso pegar aquele dispositivo de comunicação Então é ótimo Então, enfim Pra passar o tempo A gente vai ter que explorar o laboratório Só que falaram que a gente não deveria explorar Caramba, galera Esse cara aqui é como se fosse meu patrocinador, né? Porque ele meio que, tipo Me bancou pra eu vir cá E investigar esse laboratório Ele diz pra eu pegar esse negócio aqui Eita Ok Que da hora Que da hora Agora que eu tenho esse tipo de comunicação Eu posso entrar no laboratório e dar uma olhada Enfim, vamos entrar lá, galera Bom, vamos ver Até agora o começo foi legal Teve novas features novas no Minecraft, né? No mapa Mas nada que eu tornasse um dos melhores mapas de Minecraft Como a galera vem dizendo Alguns youtubers americanos Eita Marulho é esse? Não sei Tô tremendo, galera Caramba, que da hora Eita Bem-vindo a uma fototeca Caramba, que da hora Ô Mudou o seu pão, hein? Agora tem quem, agora tem quem Que da hora, galera Olha só Tô descendo uma espécie de elevador Que massa Caraca Caraca Que da hora Que da hora Como que eles fizeram isso, né? Olha, galera Cheguei Que fera Será que dá pra te chamar o rádio? Tem esse caminho aqui Dá pra cair, pro jeito? Bom, Mike Eu acho que sim Isso ficou azul Olha Comprador Comprador Comissou Um novo Ixi, tá me levando um portal Isso aí, hein, moço Tá me levando mesmo Caraca, tem uma mão de sangue ali em cima Nossa, então a gente não deve ter feito o que a gente fez, Mike A gente ganhou uma picareta, uma espada Nossa, galera Era só meio que o objeto de testes desse laboratório maluco E tem sangue aqui em cima Isso não é muito bom Isso não é muito bom A gente tem duas, três caminhos O start O criador Ah, isso que é do mapa Isso que é só pra saber mais o criador Enfim, vamos começar, né? É que eu não tiro os índios Ah, galera, eu já sei Eu já sei, deixa eu ver É, elas nem aquelas básicas de um mapa Mas começou agora Legal, hein Fica, eu já sei Começou agora Pra ser legal mesmo Ó, fica num bloco roxo Pra ativar o checkpoint This warp point is now activated Test facilities are being prepared That should be ready soon As plataformas de testes Quebra o seleção de bricks Vamos quebrar, né? Fazer o que? Vamos lá Pediu Eita, quebrou tudo Que da hora Fica aqui em cima Eu vou ficar Que da hora, galera Olha, eu fiz uma espécie de uma ponte Pra você poder passar Ah, entendi O desafio aqui, hein Quando eu piso aqui Eu vou formar uma ponte, ó Eu tenho que meio que Olha O que é isso? Um cristal Então você achou um cristal Pra ser corvido Não parece muito valioso Talvez as pessoas que trabalhavam aqui Deixaram eles aí, Mike Mas de qualquer jeito Ele acha que você não precisa dele Mas, enfim A gente pode carregar ele Se a gente quiser, né? Então a gente tem que achar Coisas valiosas pra esse cara aqui, né? Ó, tem um negócio É um teleporte O que é que faz? Eu acho que é pra teleportar Pro seu checkpoint, né? É, último checkpoint Então eu não consigo Esse lugar aqui bizarro Eu não sei Olha que da hora Não tem não Bem da hora Né? Lembra muito portal mesmo, né? O jogo portal Lembra mesmo, hein? Só que será que vai ter Olha, ele tem uma TNT aqui O que é isso? Tem que ter Eita Acho que a gente subir aqui de volta Como que eu subi ali de volta? Será que a TNT tem alguma coisa a ver? Passa o mouse em cima dela com o E Porque talvez tem um textinho Vamos ver Ah, coloca no bloco de prismarino Pra quebrar Onde tem prismarino aqui, Peck? Você não ganhou aqui, não era? Não era não Lembra? O prismarino não foi que a gente achou A chardes do prismarino no chão? Então, foi Será que eu tenho que descer aqui? Não, não é Não, acho que não, né? Bom, a gente tem que descobrir Uma maneira de subir lá em cima Já começou os puzzles, galera Uma bem interessante de puzzles Eu posso usar o teleporte, né? Mas você vai voltar pro checkpoint que você fez lá fora, né? Não, mas é que tá Vou botar com a TNT Não vou botar, não? Vai Vou clicar no checkpoint, galera É, eu tô com a TNT Ah, tinha que clicar mesmo Agora a gente coloca Deixa eu ver Caramba, explodiu Que da hora Ah, legal Foi da hora mesmo E essa mão sangrando aqui, ó Esses blocos Eles limpam qualquer tipo de TNT e flechas Quando a gente passar com uma TNT lá Ele vai sumir Vamos pegar as moedas antes ali, ó Tem várias mãos Que bizarro Várias moedas Então, mas é que eu vou passar Acho que o projeto tem que passar aqui Não, ele vai passar Mas ele vai tirar do seu inventário Ah, aprendi o que eu tenho que fazer agora, pai Agora vem cá, ó E ativa o teleporte, ó Viu? Oh, você é esperto, hein? Obrigado, pai Eu sou esperto, galera Eu sou bala Tá sendo bala mesmo, hein? Olha que legal São vários desafios Que a gente vai ter que completar, né? Olha, você pode subir nesses blocos Pulando neles Vou pular aqui Só pra ver o que acontece Vamos ver Nossa, eu posso Eita, caramba Eu não posso parar de pular Senão eu caio Que fera Olha, que da hora Oh, muito legal Eles num sistema diferente, né? Né? Que negócio É doido, hein? Achei, galera Eu chego num caminho sem volta Ah, entendi Eu tenho que fazer meio que um caminho aqui De lado, ó, Peck Olha Olha Oh, muito legal esse mapa Realmente é um mapa bem interessante Eita, só tem medo Caramba Nossa Que fera, galera O setor meio que quebrou Vamos pegar essas coisas aqui Chegou agora Tem que voltar Só pra pegar essas moedas Deve ser Bom, não tem nenhuma saída ali Então tem como fazer parkour nessa água ou não? Não, né? Não, tem que subir aqui de novo Rapaz, e a mão continua lá, né? Que mão é essa, né? É a mão do... Não sei É a mão do inimigo É a mão do inimigo Eu acho que eu não devia ter subido aqui, hein? Acho que eu devia ir pra outra... Ah, tem um negócio aqui Olha O que que tá escrito aí? Aqui, ó Olha pra baixo desse bloco Eita, caramba Eita Que doido Ai, galera Nossa, que medo das zonas Ih, pulamos Pulamos Ó, check point ali, boa Pulamos Ó, só a picareta não consegue quebrar esses blocos ainda O que que é isso aqui? Bom, não sei Vamos ver Ah, isso aí é uma loja, Mike Uma loja que você pode comprar upgrades pra sua picareta, moço Eu posso comprar, deixa eu ver Nível 2 Ó, ó, você viu que seu... Peraí, ó Você viu? Você fez um upgrade na sua picareta pra nível 2 E ela pode quebrar outros tipos de blocos Que massa, galera Legal Então aquelas moedinhas Elas servem pra eu meio que upar meus itens Então no final das contas Elas são importantes sim, ó O cara errou Olha aí o cara do rádio Errado Isso, tem aquele coração no portal agora, hein? O que eu faço? Sei lá Eita Caiu Nossa, galera Acho que eu não devia, deixa eu ver Não pisem nesses blocos vermelhos Ou você sair teleportado pra trás E perderia um cristal Não vou pisar não, né? Vou fazer aqui Hum, esqueci que não pode passar no TNT Galera, agora chegou a uma parte complicada, hein, Peck Nossa, agora chegou a uma parte que eu nem sei o que eu tenho que fazer mais Peraí, tinha uma ideia Já sei o que eu tenho que fazer já Galera, ó Prende, ó Piso aqui Ai, caramba Só que no caso eu precisaria da TNT Então passa aqui Cadê a TNT? Você perde ela Porque você passou naqueles blocos ali, né? A gente pula aqui, galera O negócio caiu Meu Deus Eu não sei Nossa, perdi menos um cristal, Peck Eu tenho quatro cristais Bom, será que você tem que fazer um parkour aí? Ou é só você passar pelos blocos mesmo pulando Você perde a TNT? Caramba, que complicação Agora chegou os puzzles, né? Se eu pular aqui não dá, né? Então vou cair aqui, galera Pra ver o que que tem Tem cristais do outro lado? Tem Ai, caí sem querer, Peck Que bom, galera Me desculpem, pessoal Cometi um equívoco Boa E agora? Onde eu vou? O lugar que eu posso ir é o teleporte, Peck Você vai ter que... Ó, você viu que tem um stone brick ali na frente? Vai ter que... Ah, é verdade A gente pode quebrar, né? Hoje a gente é boa bem Nossa, hein, ô Ah, já descobriu o que você tem que fazer, moço Volta aí Vai ter que fazer um parkour aí em cima Pra pular e ativar o bloco aí, ó Verdade Você tem que pegar a TNT Mas como que eu vou subir? Não, mas não Você tem que ativar o spawn point aí Primeiro pra pegar a TNT, entendeu? Nossa, não dá pra pular aqui não, hein? Nossa, é difícil, galera? Aí, consegui Boa Agora vai lá Pega a TNT e usa o spawn point Vai tentar aqui, né? Isso E o Peck é mais perto que eu Aí, ó Boa Galera, explodindo Ô, que da hora, hein? Eita Rapaz, caiu a frente O setor quebrou O cantinho aqui, galera Na esperteza Ai Ai, caraca Que susto Que da hora Muito legal, hein? Né? Esse mapa é muito bom, galera Chama Scary Blocks Blocos Assustadores, no caso, né? Não sei por que tem esse nome Também não sei não Vou rastejar aqui, galera E pegar o checkpoint Eita! Eita! Que fera! Tem um papel Esse papel é importante Vamos ler esse papel aqui Então, você achou O pedaço de papel No laboratório Que maravilhoso Isso vai valer a pena Para o lugar quebrado Então, a gente pode vender Num shopping de antiguidades Isso não seria ótimo Vamos ver o que tem esse papel, galera A gente não dá para pegar esse papel, não? As inscritas aqui, ó Oi, eu sou o Dr. Meyer Da Universidade Helderbergs Eu estou escrevendo essa nota Para documentar Minha pequena expedição Através de um laboratório Abandonado Assignado Assignado, não É assinado Assinado Dr. Meyer A Meyer, né? Eita, por que esse aqui? Pensa em cristais Você pode atravessar esses blocos Mas apenas do lado verde Como assim? Não sei Ah, ele tem dois lados A vermelha eu não posso Interessante, hein? Vamos ver o que a gente vai ter que fazer Aqui agora Vamos lá Vamos atravessar aqui Atravessa aqui, cai E agora a gente Pula Pula E atravessa E agora Pula Eita, pega Caraca, que da hora Muito legal Agora tem um negócio Eu não quero andar nesse vídeo Porque eu acho que vai cair Tenho certeza Será? Não, não caiu não, galera O que é aquilo ali, Peck? Eu não sei, eu não sei não Eu estou com medo de pensar Você acha que eu vou lá? Quero minhas espadas Sumiu tudo, né? Nossa, verdade Agora eu me toquei Ai Que susto Eu assustei de verdade Caraca, eu gostei Com o seu grito Eu assustei de verdade Porque eu não imaginei Que o bicho ia pular em mim Ai, caramba Esse aqui é um mapa de terror, Peck Você falou que era um mapa de aventura Você mentiu pra mim Não, mas, ó, galera Tá dito ali mapa de aventura É, o Peck mentiu pra mim Eu não menti, hein, caraca Levei um susto também Dá pra aumentar minha picareta Com quantos blocos? 50 E uma espada com 40 Mas a gente é bobo A gente é uma espada Olha Eu posso mudar meus genes, galera Mudar meu corpo Ó, braços fortes Deixa eu ver Se dá mais dano Enfim, não precisa disso aqui, não Sou bom sem ser Enfim Essas seringas irão me curar Será que vai ter monstro agora, pessoal? Será, Peck? Eu tô na dúvida Tô na dúvida Bom, eu tô com medo de pensar Vai que tem mesmo, né? Será que eu tenho que voltar agora? Eu não tô entendendo mais nada É meio confuso isso, né? Eu posso cair aqui também Então, moedinha Oita Será que eu devia ter caído aqui, Peck? Ou não? Pera, vou voltar pro teleporte Vou voltar aqui Enfim Bem da hora esse mapa, Peck Gostei bastante É da hora, né? Então, realmente parece um dos mapas mais legais Que a gente já viu aqui de Minecraft Eu não sei dizer se é o mais legal Mas é um mapa divertido, entendeu? É um mapa bem complexo Bem feito, né? É, então Mas, enfim, aí que tá A galera vai decidir se esse mapa Que é o melhor mapa Porque a gente vai ficando por aqui, né, moço? Exatamente, galera Esse mapa, infelizmente Ele é bem grande Vai ter mais ou menos umas 3, 4 partes E isso se vocês quiserem Que a gente grave um vídeo Jogando pelo mapa, né, moço? Mas o mapa, ele se baseia muito Nessa questão de puzzles Baseado com o portal Que a gente tem que fazer Várias coisas que, no caso Seriam parkour e tudo mais Pra tentar passar pra salas As chambers, no caso Que são as salas de testes Pra chegar até o final do mapa, né, moço? E provavelmente vai com muita coisa legal Vai acontecer durante o vídeo, né? É isso mesmo, né? Então, se você gostou Deixa o seu bala like, galera Vamos bater recorde de like E não se esqueça também De dar uma pré-venda aqui No livro do Tazer Craft, né, moço? Você dá uma pré-venda Exatamente, pra compra, galera Na descrição também tem aí Também o que dá Loja do Tazer Craft A loja do Tazer Craft Infelizmente não vende o livro Mas também vende vários produtos legais Como a camiseta do Peck Do Mike Do Olho do Homem-Aranha E uma outra camiseta do Tazer Craft, né, moço? É isso mesmo, né? Então deixa o seu bala like, galera Se inscreve no canal E até mais Falou! Tchau!